Na Bíblia, a misericórdia está muito presente, desde o Antigo Testamento. Claro que nós temos que compreender Deus a partir desse traço que perpassa toda a Bíblia, porque também na Bíblia aparece muito a questão do castigo de Deus, Deus que pune o inimigo do povo eleito e assim por diante. Então, na Bíblia aparecem três palavras importantes para definir misericórdia. Rezed, Hanan e Rahmin. O que é Rezed? Rezed, de certa forma, é fidelidade entre duas pessoas. Quando um se compromete com o outro, duas pessoas se comprometem, um diz que vai ser fiel ao outro. Não importa o que aconteça. Vai ser fiel, vai manter compromisso, vai cumprir a palavra dada. Da parte de Deus, essa fidelidade é como um pacto jurídico e que da parte dele nunca se quebra. Por isso, na Bíblia, misericórdia aparece como uma fidelidade que Deus tem para conosco e é um pacto da parte dele que nós podemos fazer o que nós queremos, que ele não desiste de nós. A outra palavra é Rahmin. O que é Rahmin? Na verdade, Rahmin é a característica de amor materno. Porque a fidelidade é algo mais masculino. Pessoas que se comprometem com a palavra dada. Mas Rahmin é o amor de mãe. É o amor que vai além daquilo que o filho, de certa forma, merece. É o amor que se preocupa, que se aproxima, que cuida, que se abaixa, que salva. Então, Deus tem esse amor para conosco. É um amor Rahmin. Vejam o seguinte, que diz a Sagrada Escritura. Pode a mãe se esquecer do filho que saiu das suas entranhas? Se ela se esquecesse, mas eu não me esqueceria. Por isso, o amor Rahmin é o amor que se aproxima dos pobres, dos fracos, daquele filho que está mais precisando. A última palavra é Hanan. O que significa esse Hanan? Hanan é poupar o inimigo derrotado. Mesmo que a gente não faça bem. Mesmo que aconteça tantas decisões erradas. Deus, em relação a nós, tem um amor que nos poupa. Nos poupa mesmo com a nossa derrota. Por isso, é um amor que nos abraça sempre. Que nos envolve. Que está aí querendo nos acolher e nos chamar de volta. Que nós possamos perceber Deus com esse amor sempre presente. Um amor de misericórdia. Que nunca se afasta de nós. Eu quero fazer um convite para vocês. No dia 19 de março, no seminário Aparecido em Caxias do Sul, das 2 da tarde, às 14 horas, às 8 da noite, nós vamos fazer um encontro maravilhoso sobre a misericórdia. Você vai ficar muito feliz de participar. Por isso, deixe aí o seu e-mail embaixo, nos comentários, deixe o seu e-mail, que nós vamos, alguém da equipe vai entrar em contato com você e vai te instruir sobre esse encontro do dia 19 de março, preparando também a nossa Páscoa. Eu aguardo você no próximo vídeo. Páscoa. 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 Páscoa.